Claudinei, último filme dos seus dois motores que já estão prontos, ok? Então tá, Nova Rossi, motor pronto, e o motor KE da Quiocho, o 25, pronto também, ok? Então tá, qualquer coisa você me dá um toquinho aí e a gente entra em contato, beleza amigo? Sexto filme, Claudinei Agostineto, de Chapecó, Santa Catarina. Valeu galera, um abraço a todos, tchau tchau.